Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus? A pessoa apareceu de volta com resenha hoje de hidratação que eu fiquei completamente apaixonada. Gente, essa hidratação foi indicação de uma das vendedoras de lá da casa, Caia Caiada, aqui em Cajazeiras, tá? No bairro de Cajazeiras. Ela fica na rótula da feirinha. E sempre que eu vou, sempre que eu entro numa loja de cosméticos, eu nunca peço indicação a ninguém, tá? Eu já vou procurando as minhas máscaras que eu quero, olho rótulo e tudo. Mas essa aqui, eu aceitei a indicação dela porque ela me acompanha no canal e tudo. Ela conhece a Lili Bonita e sempre que eu vou lá, ela me trata super bem, né? Não custa nada a gente levar uma indicação de uma pessoa que realmente entenda, tá? Porque indicação de vendedor que não entende do produto, que acha que tem que meter a máscara mesmo no cliente, não vale a pena, tá? Mas ela me indicou essa aqui e eu fiquei interessada de comprar. Ela custa R$30,99, tá? Eu achei um pouco salgado pela quantidade que vem nela. Ela tem 250 gramas, um potinho pequeno, tá? Eu não reparei direto se tem um pote grande, mas eu vou procurar porque eu me apaixonei por essa hidratação. Não dava nada com ela porque eu não conhecia a máscara, a máscara, a máscara. É que eu tô na cabeça que eu tenho que me lembrar de pegar a máscara. Aí eu falei a máscara. Rebobina e volta, tá? Então eu não conheço a marca, que é a Fatore, tá bom? E eu nunca compro hidratação que contém ceramidas, tá? A hidratação que eu tô falando é esta daqui, tá certo? Da Fatore e ela é tutano e ceramidas. Faz muito tempo que eu não uso uma hidratação com tutano, certo? Minha ordem começou a coçar. Com tutano, muito tempo mesmo. Ainda mais com ceramidas. Por que tem que me ligar, senhor? Recusei uma ligação aqui, tá? Então há muito tempo que eu não uso nada com tutano. Em princípio com ceramidas porque o meu cabelo não se dá com ceramidas, tá? Vai passar um videozinho aí pra vocês aqui do lado, mostrando como é que eu fiz no meu cabelo. Lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso da água na toalha, certo? E vim passando, mexa, mexa. E eu deixei agir, era pra deixar por 15 minutos e eu acabei deixando 25. Porque eu passei a hidratação no cabelo e fui fazer outras coisas, tá? Então eu fui trabalhar porque eu tava trabalhando, né? Voltei pro cupom dou pra trabalhar, me empolguei no que eu tava fazendo e acabei esquecendo a hidratação no cabelo. E realmente, quando eu começar a gravar, eu preciso colocar esse celular em modo avião. Neste nível, né? E deixei agir por 25 minutos. Mas ela pede pra deixar no cabelo entre 15 e 20, tá? E até também de 3 minutos. Como eu falei, eu achei essa hidratação, foi indicação de uma vendedora lá da Caia Caiada. Não tô ganhando nada pra divulgar a loja, mas vocês sabem que eu só compro meus produtos lá, né? E eu aceitei experimentar... Gente, olha como tá este cabelo. Não, olha como tá este cabelo. Olha o bem desse cabelo. A pedidos, eu voltei a escurecer o meu cabelo novamente, tá? Então a pedido de vocês, de lisnáticas, eu voltei a escurecer os bebelos novamente. Só que assim, eu não meti logo preto de cara. Eu tô fazendo diferente. Por quê? Porque a tinta que eu usei, ela danificou um pouco meus fios. Então, eu resolvi clarear... Clarear não, escurecer aos poucos de uma outra forma que eu vou trazer o vídeo pra vocês, tá bom? Então, essa é a cor nova e eu amei. E olha o brilho que tá este cabelo. Olha, olha isso. Olha o brilho que tá este cabelo. Olha. Olha a leveza que tá este cabelo. Gente, essa hidratação, ela é completamente maravilhosa. Eu fiquei surpreendida. Porque, geralmente, a ceramidas, ela trava meus fios. Meus fios ficam grosseiros demais. Dá um xabu que eu não sei dizer a vocês o que acontece quando eu uso hidratação com ceramidas, tá? Quis suplementar. Quis suplementar e amei. O cheiro dela é maravilhoso. É uma hidratação bem amarelinha. Não é consistente, tá? Ela... Vocês podem ver que ela... Uai! Não é consistente. Cheirosa. Bastante cheirosa. E ela rende muito. E o melhor de tudo. Hidratação desembaraçante. Tá? Ela consegue desembaraçar o cabelo. Você consegue luvar o cabelo sem medo. Sem ter aquela sensação de que não vai dar certo. Nada disso. E quando você enxaga o cabelo, gente... A sensação de um cabelo derretido. Sabe aquele cabelo macio, gostoso, que não dá nem vontade de usar um condicionador? Com medo que saia aquele efeito que você está sentindo entre seus dedos? Mas não banquem a louca e use o condicionador. Porque não adianta nada você fazer aquela hidratação topper. Você usar aquela hidratação topper. E não se lasque o xícola. Tá? Seu trabalho vai todo embora. Então, usem condicionador. Viu, meninas? Tá bom? Tá aqui a nossa hidrataçãozinha. Eu vou falar um pouquinho delas, tá? Porque eu já falei o benefício. Já falei que eu amei. Já falei que eu adorei. E deu super certo no meu cabelo. E o que importa é isso. Deu super certo no meu cabelo. Gente, meu cabelo tá... Meu cabelo tá que tá. Dá vontade, sabe? De colocar ele na touca de novo. Ligar. Não vou sair mais, não. E olha pra isso. Olha como tá este cabelo. Olha isso. Dá até pena, senhor. Dá até pena. E o bichinho estava judiado essa semana. Essa semana eu judiei. Essa semana eu disse a ele que ele ia ficar à base de creme e no coque. Então eu passei duas semanas judiando o bichinho. E hoje eu tratei dele. Ele tá bem bonitinho. Bem gostosinho. Foca na resenha do produto. Porque tem gente que não gosta e fica reclamando que eu falo demais. Mas esse canal aqui, amor... Quem permanece é quem gosta realmente. E sabe que aqui a gente mistura as coisas, né? Vamos lá. Ela fala aqui que ela é de uso diário, tá? Ela dá maciez e brilho. Cabelos transformados, naturalmente, brilhosos, fortes, macios e sedosos. Ela contém fórmula com mais ceramidas. Ela contém tutano e ceramidas, tá? Para cabelos que precisam de proteínas danificadas, ressecadas e sem vida. Realmente, deu vida, meu amor. Deu vida para este cabelo aqui, tá? E ela é uma restauração capilar. Máscara enriquecida com proteínas, tutano e ceramidas. Eu vou tentar ler aqui. As ceramidas integram-se aos fios, criando uma película protetora, depositando lipíldes, proteínas, reforçando a conexão celular nos cabelos, tá? Úmidos, unindo as escamas e protegendo os fios, permitindo o controle do volume, intensificando o brilho, devolvendo vida aos cabelos. O tutano é enriquecido com um excelente restaurador capilar. Além de amaciar e fortalecer os fios, associado os benefícios das ceramidas e tutano. Então, a... deixa eu ver aqui. A Fatori Cosméticos transformou esse complexo capaz de transformar os cabelos, deixando naturalmente brilhosos, fortes, macios e sedosos, devolvendo vida aos cabelos, tá? Moda de usar. Você vai lavar o cabelo com shampoo, tirar toda a excesso de água, como vocês viram aí, né? A gente sabe como é que se faz. Mexa por mexa, iluvando, tá? E iluvando, não é, arrancando os cabelos. Se você tem um cabelo orioso, evita passar na raiz, passa só no comprimento. Se você tem um cabelo hiper, mega, super, power, ressecado, como o meu, mete bronca, meu amor, da raiz às pontas, que o resultado vai ser excelente, tá? Enxágua, tempo de pausa, enxágua. Finaliza como desejar, com escova e prancha, deixa secar naturalmente. Você sabe que eu seco meu cabelo com a escova rotativa e coloco na choca. E quando eu tiro, o cabelo está assim, esse espetáculo, ai, gente, eu acho que eu me sinto mais poderosa quando eu estou de cabelo escuro. Não sei o que é, tá? Não sei por que que eu invento de meter vermelho. Então, meus amores, essa aqui foi mais uma diquinha da Lili, tá? A tutano e ceramidas da marca Fatori Cosmeticos. Não vou dizer a vocês que vocês encontram fácil em qualquer loja de cosméticos, mas eu creio que sim, tá? É a primeira vez que eu uso qualquer produto da linha, da marca. Não conhecia. Amei a dica da menina que me deu. Amei mesmo. Como o cajadeiro está em lockdown, está tudo fechado aqui, acho que para a semana já reabre, eu vou lá na loja só para agradecer a ela, tá? Porque eu amei essa hidratação. Amei. Essa e a outra que eu vou fazer resenha para vocês também, tá? Então é isso aí. Se gostou de mais um vídeo, de mais uma diquinha, e hoje foi bem descontraído, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se você conhece essa hidratação, conhece esta marca, que eu vou querer saber de vocês, tá bom? Estou demorando sim de responder os comentários, mas estou respondendo, porque realmente a vida está corrida e eu preciso me organizar bastante. Mas deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha, porque quanto mais você dá like neste vídeo, mais o youtuber vai recomendar os vídeos do canal. Então ajude a pessoa aqui, né? Ajude a pessoa. Ajude a Lili. Então se você não é inscrita, se inscreve, para de ver meus vídeos sem se inscrever, menina. Oxente, bichinho, para com isso, minha filha. Se inscreve nesse canal, porque aí ativa, você já se inscreve, já ativa essa bendita sineta, e vai ter notificação dizendo que eu estou na área para vocês com vídeo novo, ou culinária, ou uma maquiagem, ou eu aparecendo de qualquer jeito, aí vai ter vídeo novo toda semana para vocês, né? Então se inscreve, tá? Se inscreve, por favor. Aqui embaixo, se inscreva, tá? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye! Que eu fui! Tchau, meus amores!